Amigos, Croma Big Game Ela voltou Um sucesso absoluto, muita qualidade Capacidade de linha, bom freio A queridinha dos pesqueiros, também dos pescadores Da Argentina, de grandes dourados e pintados Pantanal Isso aqui já é bom em pesqueiro e para esses peixes que eu te falei E como a vara vensa Big Game 50 libras, olha o que Essa abelhazinha faz, dá uma olhada aqui Dá uma olhada aqui Dá uma olhada aqui Animal Está aí Gigantes peixes amazônicos Com a Croma Big Game Se é marine Pode confiar